Salve, salve, molecada! Geração Gamer voltando com mais um vídeo do Timão e a partir de agora com um fone de ouvido, mano, bem invocado, versão 5.2 do Bluetooth, pra não doer a cabeça com aquele headset. Mas enfim, voltando ao que interessa, hoje tem a abertura da janela e vocês comentaram, comentaram e comentaram, cara. Agora a gente vai enfrentar o Fluminense e depois o futuro do Arrascaeta vai estar em nossas mãos e quem sabe algum reforço, caso a gente compre, não vai sobrar dinheiro. Mas se não comprar, vai ter dinheiro, é isso aí. E depois temos o Santos, depois temos o Goiás e também a Chapecoense na 17ª rodada. E no momento estamos na segunda posição, a 4 do Colorado, vamos pra dentro e começar a embalar no campeonato de vez. Campeonato esse que tem Gabigol na artilharia com 8 gols marcados. Estamos com 91 de espírito de equipe, mas o Yuri Alberto tá seta pra baixo, a gente tem algumas boas opções, mas o Keno não dá. A gente vai de William, vamos deixar ele como segundo atacante pela direita e é esse o fluxo. Então chega metralhando esse botão do like e se inscreve se é novo, ativa o sininho, aquele ritual de sempre, mano. E tá curtindo o bacana, quer saber os stories e nos ajudar nas decisões? Me segue lá no Instagram agora. A bola tá rolando pra cima do Fluminense no Maracanã. Vamos dar o tapa no Michael, esticou ela pro Vina, vai chegar, chegou. Vem de tabela Gabi e Roger Guedes, enfiada de bola na moral, dominou pra chuta. O zagueirão não deixa, mano. E o irmão do Alisson fica com a bola. Vem de boa, de boa essa tabelinha, Gabi, William pedindo, Gabi toca, volta no William, cavou ela no Roger Guedes, um bolão pra pintar outra chance pro Roger Guedes. Mais uma vez ele é travado no momento exato. Aí o John Kennedy, bate no gol, a bola passa muito perto. Marcação do Fluminense marca um pouco mais atrás. Roger Guedes não ganha uma, velho. Volta de novo o lançamento do Patrick de Paula pra ele. Vamos pressionar aí o Matheus Ferraz, caraca, o zagueiro tá com medo. O tapa no Patrick de Paula, dele com Vina. Quem aparece é o Roger Guedes. Escorou de cabeça o Gabi, igual tá com ela, devolveu no Guedes. Agora sim vai dar pra ele finalizar, hein. Chegou na linha de fundo, olhou pra área, desarmado de novo na hora da gente tentar dar aquela rolada pro meio. Vamos lá, Arana. Cobrança de escanteio no William. Passou dela, mas a sobra é nossa também, cara. Camisa 10 tá com ela. Domina, acha espaço, manda ali no Vina. Bola forçada, ela nos volantes, cara. Aí o Gabigol, Gabigol. John Kennedy perdeu ela aí no chão, velho. Não foi falta. Segue o time do Corinthians. Gabigol fez a finta, trouxe ela pra bater. Segue ainda no lance. Quem aparece o tapa é no Vina. Espaço tem de sobra. Batida pra longe. Corinthians vai ter que jogar muita bola, gente. Ficou muito dependente do Roger Guedes ali e ele não tá bem na partida. Aí tem bola no Guga. Olhou, cruzamento. Tentava ali no meio. Sobra a corintiana. Pro Maicon. Aí sim, ele chuta forte. Explodiu na marcação. Voltou com o Guga. Vamos tentar o corte. Marcação tá ali. O Guga já esconde a posse de bola. Rolou pro Maicon. Apareceu o Gabi. Ficou difícil pra chutar. Cadê o resto do time? O Guga tá livre. Esticada nele na direita. Olhou pro meio. Tem mais um Maicon. Corinthians toca ali. A bola não fica no pé do Fluminense. E tem desvio nesse chute. Segue lá o Arana, hein. Vamos, Arana. Vamos. Capricha essa, meu irmão. Vamos, Patrick. De bola subindo. Vina a sobra. Rolou no Patrick. Olhou, bateu. E espalhou pra dentro. É do Corinthians. Gol do Timão. Patrick de Paula. Tava difícil na primeira etapa. A gente tava tentando, forçando demais pra cima do Roger Redes. Ele não tava bem. Começamos a jogar do outro lado. O gol saiu rápido. Luminense ainda tenta. John Kennedy. Limpou ali. Rolou no William. Defendeu o João Paulo. Ele tá muito questionado nesse gol do Corinthians. Mas salvou. E salva a segunda também. Segura um a zero no placar. Aí o Patrick de Paula já aciona o Roger Redes. Bola na medida. O tapa pro Gabi. Vamos matar esse jogo. Vamos, William. protegeu. Esperou o passe. Apareceu o Vina. Dominou na boa pro Gabi. Impedido o Gabi. Vai acabar o jogo por enquanto. Um a zero. Tem mais um minuto de acréscimo. Bola aí no Matheus Martins. É hora de recuar o time. Uhul. O Guga foi malandro. Fez a falta. Só que aí não foi malandro. Não foi tão malandro como a gente imaginou. Bola cruzada era pro Cano. Que entrou agora há pouco. O João Paulo fica com ela. Fim de jogo. Um a zero. Fora de casa. Mais três pontos pra conta. A gente não jogou tão bem. É o primeiro dia da janela. Já tem oferta por jogadores nossos. Uma delas é uma proposta pelo João Paulo. Tu tá doido? Vamos renovar o contrato do cara. Ele tem um valor bem barato aqui no jogo. Só que a gente precisa de um outro goleiro. Já que ele sai muito mal. Pelo menos aqui na série. A oferta do Vina, hein, cara? O Botafogo tá querendo. O Vina tá com valor aí bem de boa. Mas, cara, 2.600 a gente interrompe. Ele segue por enquanto. E o Cano? Oferta dele pra ir embora pro Brighton. 7.500. O Cano não tá bem. Há um bom tempo. Vamos acabar aceitando, cara. A gente busca aí no mercado um novo atacante. Também o Willian tá sendo pretendido pelo Arsenal. Ele vale 91 milhões. O Willian é da casa, né, cara? Mas, sinceramente, 91. Se topar, a gente vende. Vamos pedir 89. 89 milhões a gente vende. O ídolo, que já tá bem veterano, mas é muita grana. E tem uma oferta de empréstimo do Adson. Então vai dar bom, hein, cara? De repente a gente empresta ele aí pro Olympique de Marseille. 30 milhões a gente ainda ganha. E ele vai voltar com o overall ainda mais alto. Eu vou acabar aceitando, hein? Vamos emprestar ele. Então a gente já tem o Vina. Tem o Willian que pode ser negociado. Mas a gente vai ter que buscar aí no mercado outro. E Matheus Araújo também. Outro meio atacante jovem. Uma oferta de empréstimo. A gente tá emprestando. E o Fagner, hein, veterano. O Fagner, oferta de venda, mas vamos interromper. Deixa ele aí no Corinthians. Volante Xavier, oferta de empréstimo. Ele não vem jogando. Vamos topar. Mais dinheiro pro Caixa e jogadores evoluindo aí no empréstimo. Marlon Borges vale muito pouca grana, cara. Então vamos interromper aí. Ele vale menos de um milhão a proposta. Se liguem, o cara que foi aposentar aí no Corinthians. O Thiago Silva se regenerou e já tá aí no mercado com 16 anos. Mas eu não vou contratar os caras assim que fica bem apelativo. O Cássio também tá regenerado e como um goleiro pra contratar. A gigante maioria pediu, cara. Então bora, né? A Rascaeta é o novo camisa 10 do Corinthians. Caso, aliás, camisa 14, né? O William tá com a 10. Agora sim, temos um camisa 10 de prestígio, mano. Ele vai ajudar e muito. A Rascaeta já sendo apresentada as dependências do Timão. A gente tá contratando ele pelo fato de ter aparecido uma oferta de empréstimo excelente pelo Adson e também pelo Matheus Araújo. Aí no caso de meio atacante, realmente, a gente só tá com o Vina. E o William é da ponta direita. Ele joga improvisado. E de repente a gente ainda consegue os 90 milhões por ele. Tá aí o Arrasca, ó. Já posando com a foto do Corinthians, a camisa e tudo mais. Temos outra oferta pelo Vina. Agora o CSA tá mandando, mas a gente vai interromper, né? Vamos ficar com o Vina aí no elenco. A oferta do William, eles estão abaixando 22 milhões e 67. E a gente precisa de muita grana. Mas, sinceramente, o William, embora só se for algo absurdo. Porque senão ele vai aposentar no Corinthians. E ó a oferta aí pelo Toco Felipe. A gente contratou ele sem clube e agora pode vender por 85. Mas vamos renegociar que ele vale muito mais que isso. Vamos tentar a multa recisória aí de 113. Ayrton Lucas, pretendido pelo Bolonha, 12 milhões. Mas a gente contratou ele na última, então tá negado. Vamos dar 14 pro Arrascaeta e fazer a estreia do ex-jogador do Flamengo. Tá com 82 de overall Arrascaeta. Principais condições dele aí, mano. De qualidade mesmo. Quase tudo nos 80. E o melhor de todos, 84 ali. Que é a curva na bola. Vai ajudar muito nessas bolas mais batidas de perto. O Maicon chuta as de longe. Só vamos, rapaziada. Arrascaeta tá aí com a 14. Estreia num clássico contra o Peixe. É, Corinthians versus Santos. Autoriza o árbitro. Será que Arrascaeta e Gabi tem o entrosamento dos tempos de Flamengo? É o que a gente vai ver agora. E a lateral direita tem dois do Galo, né? Na direita e na esquerda. Bola sobrando pro Gabi. Já vai carimbar a primeira. Testa o goleirão, não, mano. Pegou na defesa. Não é o Batistão. Experimenta no João Paulo. A gente tá de olho em outro goleiro também pra bater de frente com ele. E a gente ter dois grandes goleiros no elenco. Bola tá no Yuri. Já passou a Rasca. Arrascaeta neles. Já vem, tentou o drible. Rolou na boa. Yuri Alberto dele pro Gabi. Do Gabi no Roger Guedes. Parou. Bateu. Diogenes. Ricardo Goulart. O tapa é no Gabriel. No Marcos Guilherme. Que Gabriel, cara. Surpreendeu. Yuri tá sozinho. Devolveu com o Gabi. Apareceu o Roger Guedes. Vamos ver. Coleia devolve. Devolve. Gabi viu o Roger. Que jogada do timão. Gol do Corinthians. Roger Guedes. O 99 faz o primeiro no Clássico. Boa jogada. Boa tabela entre o trio ofensivo. O Gabi deu um tapa e falou. Faz e me abraça, Roger Guedes. Volta pro Peixe. Ricardo Goulart. Cobrou na área. Defesa tirando. Sobra. Vem tranquilo. Yuri Alberto. Bota lá no chão. Roger Guedes dispara. O Gabi também tá ali. O Arrascaeta. Bola no Uruguai. Eu tentava no Gabi. Deu bom. É. Segue aí pro Corinthians. Apareceu o Arrascaeta. Experimentando pro gol. Sobra ainda do timão. Guga. Vamos ver quem passa, mano. Todo mundo marcado. O tapé no meio no Maicon. Devolve no Guga. Aí o Yuri não faz o facão. Bola tá ali pingando. Cruzamento. Perigoso. Tirou. Volta no Guga. Tentou mandar pra área. Deu uma bicicleta. Nada a ver. Só vamos aí pro segundo tempo. Tá. 1x0 pro timão. Mais 45 minutos pra gente tentar fazer mais um gol. Ficar tranquilo. E somar mais três pontos na tabela. Mas o Peixe já começa ofensivo. Marcos Guilherme. Tentativa ali. Deu de graça. O Patrick já toca do Arrasca pro Gabi. Aparece Roger Guedes. Gabi. Gol. Voltou ele na frente. Aí, meu Deus. Embaralhou com dois jogadores do Peixe. Ainda no Guedes. Protege. Escapa. Distribui ela no Arana. Já passou de novo. Roger Guedes quer jogo. Mas foi no contrapé dele. Vamos, vamos. Roger Guedes. Gabi. E Yuri Alberto pedindo. E Yuri Alberto. Bate cruzado. Rebote. Quase no Arrascaeta. Ricardo Goulart. Toca aí no Guilherme. Marcos Guilherme devolvendo pra ele. Tem espaço. Tentava. Finta. Não passa do Veríssimo. Ex-jogador do Peixe. Aí o Auro Júnior. Chegou trombando o Arana e fazendo a falta. Vai vir bola na área. Preparado ali na cobrança o Kaique. Bola no Gabriel Pirani. Já afasta a defesa. Felipe Jonathan perdeu. Deu de graça, Michael. É contra o ataque do Corinthians. Aí o Roger Guedes já perde. Recebe. O Gabi vai passando também. Yuri. Gabi. Roger Guedes por cima. Seria top. Mas o passe não foi nele. Vamos, vamos. Marcos Guilherme. Limpou. Bateu João Paulo. Ex-goleiro do Peixe. Faz a defesa. O Guga estica lá na frente. Mas não tinha como passar para o Yuri Alberto. Segue a tentativa do Santos. Eles estão melhores aí no segundo tempo. Veríssimo. Tenta a trombada. Vai na sobra. É nossa. A Rascaeta veio buscar o jogo. Está no último gás. É a estranha dele com a camisa do Peixe. Rolou para o Gabi. Já tem o Roger. Roger Guedes segurando. Esperando o Gabi. Tocou a frente. Gabi. Gol. Adiantou para bater. Volta no Yuri. Rede. Rede. Gol. Do Corinthians. Zé dele. Yuri Alberto. O segundo do Timão. Não bate, rebate. Não diz que não me diz. Mas eu sei que ela está lá dentro. Vacilo da Zaga Santista. Eu digo uma parada. Está na hora da gente mexer. Tirar o Arrascaeta. O Vina está certa. Piscante. Vai para o jogo. Vamos dar uma chance para o Yuri sair. Aliás, para o Guedes. E vamos colocar o William. Inverter as posições. Vai com 74. O Yuri Alberto com 80. Guilherme Arana também está no tralo. Vamos de Ayrton Lucas. Três alterações aí no Corinthians. Para buscar permanecer nos 2x0. Ou quem sabe até fazer um terceiro. Lucas Veríssimo faz o corte. Vina. Bota ela no chão. Trabalha com o Patrick de Paula. Yuri Gabi. Vem tabela. Botou na frente. Olha o William saindo sozinho. Limpo. Espalma no susto. Ou sei lá o que. Mas o goleiro faz o que o João Paulo não sabe. Que é sair do gol e tapar a visão do atacante. Vamos o William. Tapa de boa no Vina. Tem opções. Tem opções. E Yuri Alberto é uma delas. Mas não. Perdeu o terceiro gol. O Inter bateu o Botafogo por 1x0. Então segue os mesmos 4 pontos. As nossas negociações. Oferta aí do William cara. 74 milhões. O Arsenal aumentou de novo. A gente segue tentando renegociar. Agora para 86. E o Tocofilipe. Eles estão dando 98. O cara vale 145. Mas bora aceitar né mano. Bora aceitar que é um cara que veio de graça. E nunca vingou. Ele não tem a velocidade que a gente imaginou que tinha. E o Duque Heróis. Agora a oferta do Bayern Leverkusen por ele. Caraca. 85 milhões. A gente pode pedir um valor bem alto ali. De 94 só. Só 94 milhões pelo Duque Heróis. É. Mas ele não está vingando. Ele é banco né. Para banco de reserva. 94 milhões está de boa para vender. O problema é que cara. Não renegociar. A gente vai tentar aumentar o contrato dele. Que ele vale 144. Vamos renovar. E a multa sobe. Para cacete. Vamos oferecer 142. Desagradou o cara demais. Mas a gente dá bônus. Aumenta um pouco o salário. E bora ver se ele topa. Senhoras e senhores. Bola rolando contra o Goiás. No Serra Dourada. Adianta ela. Agora está com o Gabi. Vai para lá e vem para cá. Toque na direita. Guga. Yuri Alberto na passada. Vamos para a área. Cruzamento. Volta no Guga. Travai Guga. Vai na bola cara. Protegeu aí o ponta do Goiás. Bola na área. Emanuel. João Paulo cobra o tiro de meta aí com o Guga. Bola vem forte. Forte demais. Ele consegue chegar a tempo. Aí Yuri Alberto. Tapa no Arrasca. Vamos lá. Vamos lá. Roger Guedes. Que bola do Arrascaeta para ele. Tem gol. Gol do Corinthians. Roger Guedes. Olha o Arrascaeta aparecendo aí. Na primeira assistência com a camisa do Timão. Se liga no tapa. É qualidade, meu irmão. Bola de cavada. Yuri Alberto queria uma dessa. Mas essa foi para o Guga. Guga não, né? Roger Guedes, mano. Essa foi a para o Roger Guedes que domina. E bate de canhotinha. Bola na Arrascaeta. Botou velocidade. Dá para experimentar. Ele traz ela. Bate para o gol. O Tadeu em dois tempos. O Tadeu em dois tempos. Prepara para cruzar. Não cruza. Volta a jogada. Henrique Miguel Figueira. Henrique Miguel Figueira. O Goiás tem qualidade ali também. Eles não dão balão. É bola tocada. Sobrou para o Índio. Pode armar para o chute. Tentou o corte. Aí não. Ô, Maicon. Ô, Maicon. Ainda bem que o João Paulo nessas. Ele está inspirado. Bola pingando. Sobrando no Gabi. Roger Guedes aparece. Escapa, Gabi. Vamos. Mais atrás. No Patrick. Já tem passagem na direita com o Guedes na esquerda. Vamos, 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 time. Aparece, time. Aí o Arana. Inicia de novo a jogada. Patrick no Maicon. Do Maicon no Yuri. Do Yuri para o Gabi. Gol. Aí o Uruguaio Arrascaeta girando e tocando no Patrick. Dele para o Gabi. Limpou para chutar. O cara conseguiu esticar o pé e proteger essa bola. Na área no Gabi. Rolou para o Arrascaeta. Ah, defendeu o Tadeu. Sobra no Maicon. Volta com o Guga. Mas acaba o primeiro tempo. Nosso time está bem demais, meu irmão. Bota no chão. Sai com o Maicon. Corinthians sempre pressionando em busca de mais gols. Aí esticou demais no Gabi. Botou na fogueira. Tentamos no carrinho. Deu bom demais. Embaralhou com a bola o trio ofensivo do Goiás. Esse é o Arrascaeta. Já viu o Roger Guedes. O tapa para ele. Mais um do Corinthians. Gol do Timão. Roger Guedes está sendo o queridinho da Arrascaeta. Segunda assistência. Segunda para ele. Os caras do cabelo platinado vão dominando esse jogo. Roger Guedes com extrema frieza e categoria. No escanteio está o Arana. Vamos bater forte na área. Patrick de Paula para o goleirão Tadeu. Olha que é tua Arana. Escorou para o meio o Gabi. Chamou o Roger Guedes. Recebeu de novo. Tapão dentro. Gol do Corinthians avassalador nesse vídeo. 3x0 o Gabi. Gol primeiro dele. Maicon para cruzar essa. Vamos ver qual é. Manda Arrasante para alguém antecipar. O Arrascaeta foi de cabeça. Vai acabando o jogo. O Corinthians desce mais uma. Pode ser a última vez. Maicon girou. Está pedindo o Yuri. Passou no momento exato. Olhou para a área. Cruzamento. Demorou demais. O Goiás fica com ela. E fim de jogo. 2x o Roger Guedes. O craque do jogo. Com mais essa vitória. O Inter também vence. Segue os 4 pontos. Mas a gente abriu 3 do terceiro colocado. Bora para o quarto jogo. E a gente vai procurar atacantes. Vocês estão ligados? A gente vendeu 2. E já comentem aí para o próximo episódio. E mandem lá no Instagram também sugestões. Provavelmente já tem um story sobre isso. Bora. Bora time. Chamou o Gabi. Do Gabi no Yuri Alberto. Tem passagem ali do Arrascaeta. O Yuri esperou. Tocou. Vem de boa. Yuri de novo. Arrascaeta devolveu. Que boa. Bola ali. Yuri para o Roger Guedes. É gol. Tocou Corinthians. Quem estava reiteando essa série sabe que a gente montou um timaço. Mais uma vitória. E desde que o Arrascaeta estreou, cara, até agora só está vencendo o Corinthians. Rafael limpou a jogada. Protege o Arana. Tranquilo. É do Corinthians o contra-ataque. Bola para o Yuri. Esperou ali o nosso latera que demorou 3 horas. Mas ele vem. E vem disparando. O Guga puxa no meio. Marcação foi ali. O Gabi apareceu. O Roger pede. Devolve no Gabi. É para o Arrascaeta. Bate. A defesa trava. Yuri no rebote. Já rolou para o Guga. Tem aí o Maicon. Segura. Segura. Sai da frente. Que vem bomba. Gol do Corinthians. Maicon. O melhor chute do futebol brasileiro. Não perdoa com essa canhota. Ela ainda toca na trava e o Corinthians vai amassando os adversários. Gabi gol. Botar na frente. Chamou o Yuri. Rolou. Era no Roger Guedes. Arrascaeta pressionou. Valeu ali que a bola é corintiana. E vem com o Gabi. Esperou o Guga. Deu o tapa ali na frente. Guga olhou. Cruzou. Com desvio. E nem tem cobrança. Acaba o primeiro tempo. Segunda etapa rolando. Bola ali pressionada. O Corinthians sai tranquilo, mano. Só de pé em pé. O time cada vez mais entrosado. Cada vez mais esperto no jogo. Aí bola com o Maicon. Já dá o bicão ali para o Yuri. Do Yuri no Gabi. Tem espaço. Prepara. Manda na trave. Rebote. Gol de Redi. Gool do Corinthians. O terceiro. 3 a 0. Mais uma vez. Segundo do Roger Guedes. Ele, se eu não me engano, está passando o Gabi. Gol na artilharia do campeonato. Guga toma. Corinthians segue pressionando. Aí tem boa bola. Tem sim, senhor, cara. E o Yuri. Arrascaeta para o Gabi. Do Gabi no Roger Guedes. Vamos, vamos, vamos. Devolveu. Arrasca. Olha o gol. Vai pintar. Goleirão. Não deixa. Temos aí a cobrança de escanteio. O Guilherme Arana que bate. Depois a gente vai colocar para ser o Arrascaeta. Tem uma qualidade ainda melhor. Bola no Maicon. Olhou para o meio. Na entrada da área. Arrasca. Eita. Carimbo travessão. Roger Guedes protege. Devolve nele. Aí o Gabi está pedindo. Ele toca. Gabi. Goleiro. De novo. Outra sobra corintiana. Arrasca. Rola para a entrada da área. Segura o chute. Preferiu tocar. Gabi. E espalma o goleiro. Só da Corinthians, meu irmão. Vai o Arrascaeta de novo. Volta ela na boa com o Arana. Olhou para a área. Cruzou forçado. Terote com o Varanda. A Chapecad diminui. Esticou a bola para o Claudinho. Vamos acompanhar. Vem cruzamento. João Paulo nesse episódio. Está impossível. Está impecável até agora. Mais um toque. Varanda. Foi ali. O Arana atirou. Volta aí com o Rafael de biquinho. Nossa, mano. Temos escanteio para a Chape. Preparado aí o Corinthians na área para tirar essa. Vem na bagunça. Subiu a defesa. Geovânio em cima. E vamos de contra até que próximo jogo a gente vai ter que poupar. Porque na sequência terá Libertadores. Yuri Alberto carrega. Escapou da falta. Deu ali no Roger Redes. O Gabi não foi. O Arrascaeta se apresenta. Domina. Limpa a jogada. Categoria ele tem de sobra. O Corinthians segue. Pressionando o Roger Redes. Rolou. Bola no Maicon. Defendeu o goleiro e saiu até o fone de ouvido. Vamos lá, Corinthians. É o que eu falei, mano. O próximo jogo a gente vai ter que encher de reservas. Por isso que a gente está botando os titulares. Jogar é o máximo que dá. Mas agora tem que tirar o Maicon. Concentra para baixo. E o Arrascaeta. Vamos colocar o William. Vamos. Vamos. Divina, cara. E bota lá no ataque. Tirando o Roger Redes. E não está a seta para cima. O William. Aí 74. E o Roberto 80. Esse é o fluxo. Bola lançada. João Vitor no alto. Ganhou para o Corinthians. Cantigio no Patrick. Apareceu o Vina. Aí a bola no Gabi. Vamos lá, Gabi. E o Roberto. O Gabi passou. Deixou no William. Chutou em cima do João Paulo. O goleiro da Chape. Ganha mais uma. São três já crescem. Mas a gente pode ter mais uma possibilidade. Aí a bola é na moral para o Gabi. O William passou. Enfiado ali. Caiu o juiz. O juizão. Era para dar falta. Mas fim de papo. 3x0 para o Timão. Com essa vitória aí na 17ª rodada. A gente sobe para 34. E ficamos literalmente a um ponto da liderança. E abrimos aí seis para o terceiro colocado. Que agora é o Bahia. E a artilharia do brasileiro. O tal Gabi e o Roger Guedes. Literalmente empatados com nove gols, mano. E é o que eu falei para vocês. Se liga que a gente tem uma oferta agora para treinar. Uma seleção, malandro. E opa. Tem jogo contra o Sporting. E depois na sequência é o River Plate. O jogo da volta lá no Eu Monumental. Cara, mano. Olha a oferta que temos para a seleção brasileira. Uruguai. Grandes seleções. O México. A Suíça. Mais a seleção brasileira. Porém que já acabou a Copa de 2022. A gente está em agosto. Então eu vou recusar. A Copa aqui sempre é em junho. Beleza? Tamo junto sempre. E até a próxima. É nóis. Tchau. Tchau.